Boa tarde pessoal, eu me chamo Francisco Naldo Carvalho, conhecido no município e na região por Naldinho Carvalho, sou professor na área de História e Geografia, cantor, compositor, nas entrelinhas faço vistoria em carros, motos, caminhões, ônibus. Estamos aqui prestigiando esse grande evento que é um prazer para Serra Talhada receber um evento desse que nunca tem acontecido no Nordeste e pela primeira vez no Nordeste aconteceu na cidade do interior de Pernambuco, Serra Talhada, capital de Chachada. É importantíssimo ter ver pouco no município porque além de revelar tudo que há de bom na cidade, o local mesmo, porque hoje nós temos só televisão regional, apesar de ter sucursal em Serra Talhada, mas sede só em cidades de grandes portes, isso não quer dizer que Serra Talhada também não seja uma cidade de grandes portes, porque hoje nós somos polo metro, polo comercial, polo educacional no estado de Pernambuco e em todo o Nordeste. Porque hoje nós temos um celeiro de músicos, de médicos, de professores. Hoje nós temos reconhecido nacionalmente um Assisão, um Rui Grude, um Raio de Serra, um Paulo Rosbach que foi um baterista que já tocou com Aguinaldo Timóteo, com Roberto Carlos, um Moacir Santos que foi um dos maiores saxofonistas do mundo, tudo daqui de Serra Talhada. Infelizmente o pessoal não tem reconhecimento devido à falta de um meio de comunicação desse porte, que hoje é o que registra hoje nossa cidade como capital do Chachado, a terra onde nasceu o Virgulino Feira da Silva, o Lampião, que hoje nós temos como gênero a capital do Chachado, que é onde impera tudo, em toda a região, todo o Nordeste, todo o Brasil, é denominado Serra Talhada como capital do Chachado. E Serra Talhada está vivendo um momento impervescente, sabe, culturalmente. Daqui está saindo muita coisa, produção na área de música, audiovisual, aqui está se produzindo muita coisa. E agora a gente teve essa excelente notícia da concessão de uma televisão pública para cá. Isso vai melhorar ainda mais esse momento e vai trazer para a gente acho que grandes coisas. Vai permitir que a cidade se mostre a si mesmo e permita que esse momento seja ainda melhor do que já está sendo. Olá, meu nome é Aloysio Fernandes, sou artista plástico, conhecido como Aloysio Fernandes, representar as artes plásticas de Serra Talhada. A gente desenvolve um trabalho com crianças aqui em Serra, dando aulas pela secretaria e também aulas particulares. E a gente está com exposição aqui com o tema O Sertão, que é uma exposição onde retrata o homem sertanejo em seu ambiente, ambiente de caça, ambiente familiar. Aqui ele retrata um pouco do dia-a-dia, que é um pouco encarretado. Então eu trabalho com uma tendência acadêmica impressionista e a gente tenta divulgar esse trabalho assim, tanto aqui na nossa região como fora. Por exemplo, participar do Salão Piracicaba, salões no país. E a gente sente falta aqui de uma TV, de um canal que pudesse levar a gente mais longe. Por exemplo, nas comunidades, no interior da própria cidade, aqui nas periferias. E seria muito bom ter um canal de televisão aqui. Recentemente eu participei do... É o segundo ano que eu entro como finalista do Salão Pelas Piracicaba. É um salão muito bom, só que a gente não tem espaço, por exemplo, no canal da mídia aqui, um canal de televisão, para divulgar isso. Então a gente divulga em blogs, na rádio, mas na mídia mesmo televisiva, na televisão, a gente não tem esse canal. Então ter uma TV pública seria muito bom para a própria população local conhecer o trabalho que a gente desenvolve. Porque isso talvez seja uma novidade para muita gente que não sabe que a gente desenvolve um trabalho como esse, um trabalho regional, onde a gente procura expressar a nossa arte de forma real, ou seja, aquela arte com raiz. Você pode ver nos quadros que a gente tenta trabalhar uma arte bem sertaneja, uma identidade própria. E seria muito bom, muito importante, ter um canal para a gente divulgar esse tipo de trabalho. Eu me chamo Franklin Santos, sou de Serra Talhada, a capital do Chachado, a terra que nasceu Lampião. E é muito importante uma TV pública aqui na nossa cidade, que vai ajudar a divulgar aqui a cultura local, vários grupos folclores que nós temos aqui, como o Chachado, como o Teatro, como o Caboclinho, o Cuco. E eu, como Serra Talhadense, particularmente, agradeço por essa conquista na minha cidade. Música Música